Nós vamos ter eleições autárquicas este ano, como todos nós sabemos, e eu ainda não era Presidente do Partido, mas depois, sendo Presidente do Partido, tenho vindo a repetir, mais do que uma vez, que são eleições absolutamente essenciais. Portanto, o ST está fortemente empenhado, eu estou fortemente empenhado, assumo essa responsabilidade, e portanto tudo aquilo que é fazer porque as eleições nos corrompem, no sentido de elegermos muito mais pessoas, podem até nem ser militantes, podem ser independentes, nas listas do PSD, mais estamos a fazer pela implantação no território. E ao mesmo tempo, se forem pessoas capazes, mais sérias, mais estamos a fazer pelas populações locais, mais nos estamos a aproximar dos portugueses.